Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria de estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Tercemo de Fé. Eu sou o padre Paulo Ricardo, quero acolher você e convidá-lo nos próximos minutos, deixar um pouquinho aí suas atividades para a gente junto refletir a respeito da Palavra de Deus e da liturgia que a Igreja nos propõe neste domingo, que é o domingo de Pentecostes. A palavra Pentecostes vem de Penta, que quer dizer cinquenta, nós estamos a cinquenta dias da Páscoa, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa e apareceu aos seus discípulos durante quarenta dias, mas Ele mesmo disse que é conveniente para vós que eu vá para enviar o Espírito Santo para o Paráclito. Então, agora o Espírito Santo vem, vem sobre os apóstolos no dia de Pentecostes que estavam reunidos no cenáculo junto com a Virgem Maria, e então inicia um novo período da história da humanidade, é o que nós chamamos de tempo da Igreja. Vejam, a Igreja é, digamos assim, fundamentada nesse mistério de Pentecostes porque a Igreja é o novo corpo com o qual Jesus se revestiu. Essa expressão pode parecer uma expressão um pouco ousada, mas eu tomo essa expressão do último capítulo do livro do arcebispo Fulton Sheen sobre a vida de Cristo. Ele intitula esse capítulo de Cristo se reveste de um novo corpo. É interessante notar que o Fulton Sheen poderia ter chamado esse capítulo de Pentecostes, mas ele dá esse nome curioso, Cristo se reveste de um novo corpo. Por que isso? Porque em Pentecostes inicia a Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo, a Igreja é a continuação na história da encarnação e da presença de Jesus, mas isso só se dá por causa de Pentecostes, ou seja, por causa do Espírito Santo. Vamos um pouco refletir sobre isso e pensar um pouco. Olha só, algumas pessoas dizem assim, olha, se eu vivesse há dois mil anos atrás, quando Jesus veio a esse mundo, eu não teria dificuldade de crer em Jesus. Mas Jesus está tão longe, está dois mil anos atrás, agora tem essa Igreja aí, essa Igreja corrompida, eu vejo esses pecados, os pecados da Igreja, dos homens da Igreja e é tudo muito triste. É muito triste que Jesus, que era tão santo, tão maravilhoso, tão extraordinário, esteja lá dois mil anos atrás e agora o que a gente tem é a Igreja. Bom, o que acontece é o seguinte, gente, se você fosse lá dois mil anos atrás, você não acreditaria em Jesus também, porque assim como você hoje se escandaliza com as fraquezas que você enxerga na Igreja, que é o novo corpo de Cristo, você se escandalizaria há dois mil anos atrás com as fraquezas que você veria no corpo de Cristo. Como é que você diz assim? Não, Jesus é o Filho de Deus, mas Ele está lá crucificado, sangrando. Isso foi um escândalo para todo mundo. As pessoas tiveram dificuldade em acreditar em Jesus, de acreditar em Jesus, por quê? Porque viram que Ele era um ser humano com todas as fraquezas de um corpo humano na cruz. Jesus sangrou, Jesus sofreu, sentiu dor e finalmente morreu. Como é possível que Ele seja Deus e morra na cruz? Como é possível que Ele seja divino e tenha o seu corpo tão frágil e estraçalhado, pregado ao madeiro? Pois bem, esse é o grande escândalo do corpo de Cristo. Acontece que Cristo subiu aos céus, ressuscitado e glorioso, com o corpo perfeito e glorioso e de lá enviou o Espírito Santo para que o seu corpo continuasse na história. E esse novo corpo é a Igreja. Veja só, vamos entender essa realidade. Vamos pegar o episódio lá de São Paulo e sua conversão no caminho de Damasco. Jesus já tinha subido aos céus. Saulo nunca conheceu Jesus fisicamente aqui nesse mundo. Ele, então, está lá caminhando, vai para Damasco e ele vai prender alguns cristãos. Jesus envia uma luz. Saulo cai no chão e Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz, quem és tu, Senhor, para que eu te persiga? Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, São Paulo, Saulo, então, que antes da conversão, poderia tranquilamente ter dito assim, Não, Jesus, eu não estou perseguindo você, estou perseguindo esses caras aí que seguem você, os cristãos. No entanto, Jesus trata os cristãos como sendo parte do seu corpo. É como quando você está andando na sala e, de repente, tropeça e bate o pé no móvel da sala, machuca o seu dedão do pé. Ninguém reage dizendo assim, ah, foi só o dedão. Não. Se você bateu o dedão do pé e feriu o dedão do pé, o corpo inteiro sofre e a cabeça grita e diz, ai, foi comigo. Saulo estava colocando membros do corpo de Cristo na cadeia e Jesus, de lá do céu, reclama e diz, por que me persegues? Esta experiência é a experiência da igreja. É a experiência de nós sabermos que, a partir de Pentecostes, surge aquilo que nós chamamos de corpo místico de Cristo. É o novo corpo que Jesus tem. Agora, para a gente entender que a igreja, a partir de Pentecostes, é o corpo místico de Cristo, a gente tem que entender o que é um corpo místico. Primeira coisa, não é um corpo físico, no sentido biológico da palavra. O corpo físico, biológico de Jesus está no céu, porque ele subiu na ascensão, e está presente nos sacrários aqui da terra, escondido atrás da aparência de pão. Ali é que está o corpo físico de Jesus. A igreja, ela não é o corpo físico de Jesus, é o corpo místico. Ah, tá, entendi, padre. Então, é como uma associação. Não, uma associação, um clube, uma instituição, é um corpo moral, tá? Eu faço um clube, esse clube, ele se sustenta pela vontade de cada um dos seus membros. Eu vou fazer uma associação de fiéis, né, ou uma sociedade anônima, que seja, essas associações humanas, elas se sustentam pela vontade humana, ok? Então, assim, nós vamos ser uma sociedade, junta aí três, quatro pessoas que vão ser sociedade. O que é que sustenta essa sociedade? É a nossa vontade. Nós estamos fazendo ela. Só que o corpo místico de Cristo não é a vontade humana que faz. Nós não somos uma instituição humana. A igreja, quem faz a igreja é o Espírito Santo, porque se a igreja é o corpo místico de Cristo, o Espírito Santo é a alma da igreja. E, portanto, o Espírito Santo derramado em Pentecostes, ele gera a igreja. Aqueles doze apóstolos que estavam lá, reunidos no cenáculo e fizeram a primeira novena de Pentecostes, ou seja, aqueles nove dias que medeiam a ascensão de Jesus e o Pentecostes, eles que estavam lá rezando junto com a Virgem Maria, eles, se eles, durante aqueles nove dias, tivessem dito, vamos fazer a igreja com a vontade humana deles. Ah, é? Muito bem. Então faz aí a ata da reunião, a ata de fundação da igreja, registra lá no cartório, pega o CNPJ, vai na prefeitura, faz o alvará, põe uma placa e diz, igreja católica, fundamos a igreja. Muito bem. Se eles tivessem feito isso, eles não estariam fundando a igreja, porque a igreja não é isso. A igreja não é uma instituição humana, a igreja é uma instituição divina, não é a vontade humana que faz a igreja, é o Espírito Santo que faz a igreja. A igreja é um organismo visível neste mundo. Sim, é uma sociedade visível, mas é diferente das outras sociedades. Por quê? Porque não é uma associação de vontades humanas, é uma ação do Espírito Santo, o Espírito Santo derramado sobre os doze apóstolos e a Virgem Maria. Lá em Pentecostes, o Espírito Santo faz a igreja, do jeito que a alma faz o ser humano. Veja só, a comparação que nós podemos colocar e a comparação que faz o próprio Fulton Sheen no seu livro A Vida de Cristo, ele diz assim, os cientistas conhecem os elementos químicos que formam os seres humanos, está tudo lá, ou seja, não tem novidade nenhuma, está tudo na tabela periódica. você junta os elementos químicos que formam o ser humano, entrega para os cientistas e eles, embora conheçam cada elemento, eles não são capazes de produzir um corpo humano. Por quê? Porque o que faz o corpo humano é a união com a alma, ou seja, o que faz com que aquele embrião, aquela célula formada no tubo uterino, concebida no tubo uterino de uma mulher, o que faz com que aquela célula seja um ser humano é a alma que está lá. e então, este corpo vai crescendo como qualquer corpo vivo, ou seja, o corpo vivo cresce de dentro para fora. Os corpos que não são vivos crescem de fora para dentro. Um edifício você constrói de fora para dentro. Você primeiro faz as paredes, depois você vai fazendo o acabamento. Um corpo vivo você faz de dentro para fora. A igreja é um corpo vivo. e ela começa lá com os apóstolos. Mas não basta você ter os elementos Pedro, André, Tiago, João, os doze apóstolos. É necessário que tudo isso seja feito pela alma que é infundida nesse corpo e a alma da igreja é o Espírito Santo. E por isso, Pentecostes é o momento em que o Espírito Santo, princípio vivo da igreja, como línguas de fogo, é derramado sobre a igreja de tal forma que agora a igreja se torna uma realidade, uma realidade visível. A partir do momento que São Pedro abre as portas do cenáculo e aquela multidão lá fora recebe a primeira pregação, ali, somente ali existe igreja verdadeiramente. Antes eram somente os elementos que estavam sendo preparados para ser igreja. a igreja só existe porque o ressuscitado de lá do céu envia o Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja é uma união dos seres humanos com esse ressuscitado num organismo vivo que atravessa a história. Nós estamos unidos a Jesus pelo Espírito Santo, alma da igreja. Ele é a cabeça, nós somos os membros. O ressuscitado está no céu, nossa cabeça está no céu. Nós, que somos os membros que ainda sofrem e padecem nesta terra, estamos unidos a Ele através da ação do Espírito Santo que Ele nos envia e nos envia em graças atuais sempre que nós necessitamos, todos os dias, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a igreja, esse é o mistério da igreja. aí as pessoas dizem, não, mas eu não creio na igreja, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu não creio na igreja. Meu irmão, não vai dar certo. O movimento dos inimigos de Cristo, o movimento é o seguinte, o Papa Pio XII já tinha descrito esse movimento, eles, para acabarem com a fé das pessoas, eles dizem assim, ó, Jesus sim, igreja não, aí daqui a pouco, Deus sim, Jesus não, porque nós temos que unir todas as religiões, aí daqui a pouco, Deus não, e vira o verdadeiro satanismo, esse é o caminho, o caminho do anticristo é Jesus sim, igreja não, depois Deus sim, Jesus não, e depois Deus não, porque acontece o seguinte, se você tem fé em Jesus, mas você não tem fé na igreja, eu pergunto a você como é que você vai ter condições de ter acesso a Jesus, através da Bíblia, sim, mas, escuta, se você for ouvir as páginas da história, você vai ver que você não tem Bíblia, se você não tem igreja, os três primeiros séculos da história do cristianismo foram séculos muito conturbados em que a igreja estava sendo perseguida externamente pelo Império Romano, mas estava sendo também ela dilacerada internamente por uma religião parasita chamada Gnose, O Gnosticismo foi, de longe, o maior problema da igreja nos três primeiros séculos, um problema muito maior do que a perseguição dos romanos, porque os romanos perseguiam a igreja e, como diz Tertuliano, o sangue dos mártires era a semente de novos cristãos, os romanos só com a perseguição física da igreja não iriam acabar com a igreja, não iriam acabar com a igreja, mas o Gnosticismo que era um parasita dentro da igreja estava sugando a vida da igreja e em que consiste o Gnosticismo? que eles prometiam que iriam fazer você entrar em contato com a doutrina de Cristo sem precisar da igreja, sem precisar dos bispos. Nós, Gnósticos, nós temos a doutrina profunda, esotérica, esses bispos ignorantes e semi-analfabetos, eles não sabem nada, nós somos, nós temos o conhecimento de agnose, e aí eles começaram a produzir dúzias de livros entre os quais, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena lá do Dan Brown, aquele Evangelho que o Dan Brown diz que vejam, a Igreja Católica jogou fora o Evangelho de Maria Madalena porque a Igreja Católica é machista, acontece o seguinte, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho tardio do terceiro século e a Igreja fez muito bem de não colocá-lo na Bíblia, é uma invenção, uma tolice. Mas qual foi o escândalo do Dan Brown do Código da Vinci? É que as pessoas ignorantes pela primeira vez descobriram que é verdade, se existe Bíblia é porque a Igreja Católica escolheu os livros que estão na Bíblia, mas nós católicos sabemos isso já faz dois mil anos, não estamos escondendo isso de ninguém, é que os protestantes faz quinhentos anos resolveram ter Bíblia sem a Igreja, não vai dar certo de jeito nenhum, você não consegue ter Bíblia sem a Igreja, porque ou você crê na Igreja que te dá a Bíblia ou você não vai ter explicação de como é que surgiu essa Bíblia. Nós católicos cremos na Igreja. Ah, mas a Igreja está cheia de padres pedófilos, está cheia de gente, de pecadores, de ladrões, de assassinos, gente sem vergonha, e eu não vou crer nesse negócio aí não. Bom, você, o seu escândalo é o mesmo escândalo dos judeus, dos fariseus, dos sumos sacerdotes que não aceitaram Jesus como Filho de Deus, que se fez homem porque viram Jesus sangrando, morrendo, com o corpo humano cheio de fraquezas. Como o corpo físico de Jesus tinha fraquezas, tanto que ele morreu crucificado, hoje, o corpo místico de Jesus, ele é santo e imaculado, mas tem membros fracos, membros pecadores. Então, nós precisamos compreender que se você quiser ter algum contato com Jesus ressuscitado, você precisa se abrir para a presença encarnada do corpo místico de Cristo na história, que é a Igreja, porque é através da Igreja que nós recebemos a Bíblia, é através da Igreja que nós recebemos os sacramentos, é através da Igreja que nós recebemos o ensinamento de dois mil anos, é através da Igreja que nós recebemos todos os nossos tesouros, e a Igreja é única, Jesus não tem dois corpos, Jesus não é um monstro, por isso, nesse dia de Pentecostes nós somos chamados a renovar a nossa fé e dizer, eu creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, a Igreja é una, porque Jesus não tem dois corpos, ela é santa, porque embora os membros da Igreja tenham pecados, o corpo de Cristo é imaculado, ela é católica, porque ela é de todos os tempos, de todos os lugares e ela guarda a fé plena, total, católico quer dizer isso, universal, universal quer dizer o seguinte, de todos os tempos e de todos os lugares, ela é apostólica, porque a nossa fé é a mesma fé pela qual os apóstolos derramaram seu sangue, aqueles apóstolos tímidos que estavam lá dentro do cenáculo no dia de Pentecostes, depois recebendo o Espírito Santo, tornam-se homens valorosos que derramam seu sangue, tingiram suas vestes no sangue do Cordeiro, eles morreram pela fé apostólica, nós precisamos também morrer por ela, o pessoal fica acusando a igreja dizendo assim, ah, vocês são violentos, intolerantes, porque vocês não aceitam a diversidade, a resposta é a seguinte, nós católicos entendemos que a fé não é alguma coisa pela qual nós matamos, a fé é algo pelo qual nós morremos, nós estamos dispostos a morrer para não deixar de ser membros deste corpo místico, deste corpo santo que é a Santa Igreja Católica, Pentecostes é o aniversário da Igreja, o Espírito Santo derramado sobre os membros realiza este novo corpo do qual Cristo é revestido, o corpo místico, a Igreja, que faz com que o Cristo continue vivo no nosso meio ao longo dos séculos. Renove neste domingo a sua fé na Igreja, renove o seu batismo, renove a sua crisma quando nós recebemos o Espírito Santo que nos tornou membros do corpo de Cristo e nos tornou ungidos como o Cristo, por isso somos cristãos. rezemos pela Igreja que também padece perseguições externas de cristãos que são colocados no cárcere da prisão e martirizados internas de heresias e pensamentos errados que como parasitas sugam a vida da Igreja. rezemos, rezemos e novamente renovemos nossa vontade de, cheios do Espírito Santo de amor, pertencer a esse corpo místico de Cristo, Jesus, ressuscitado, sua santa Igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.